O homem voltou! Darby McDevitt está de volta na Ubisoft, né, depois de tão pouco tempo que ele tinha vazado E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, mano, se é bom, se é ruim, qual a minha opinião sobre isso Se você quer saber também e depois dá seu pitaco aqui nos comentários, meu, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Já deixa o like no começo, se você não é inscrito, se inscreva e ó, a volta desse cara pode significar algo bem interessante Pro projeto, né, o grande projeto aí que a Ubisoft chama de Infinity hoje Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Tudo beleza por aí? Aqui comigo, graças a Deus, tá tudo bem, mano Hoje nós voltamos com Assassin's Creed, né, e aí os últimos acontecimentos que tem, né, rolado aí nos bastidores da franquia Como eu tava falando pra vocês agora no início, né, o Darby McDevitt, diretor e narrativo ultra conhecido, né E adorado pelos fãs, está de volta, mano Mas antes da gente falar no assunto, deixa eu já fazer o meu jabazinho, né Galera, é o seguinte, nós temos um grupo de oferta no Telegram, o link tá no comentário fixado E ó, se você tá aguardando o novo lote de Playstation 5 Mano, fica de olho nesse grupo hoje O negócio vai torar, beleza? Se você tá precisando de uma energia extra, mano, pro seu dia a dia Pra ficar naquele gás mesmo, não só durante o gameplay, né Mas pras atividades diárias mesmo Velho, experimente o ProPlay, o link tá na descrição É um energético que eu uso e super indico pra vocês Você comprando agora com o cupom GAMERLIO, você tem 20% de desconto Caso você não conheça o Darby, bora aí de resumim, né O Darby McDevitt, pessoal, ele foi por muitos anos O principal diretor narrativo envolvido nos projetos de Assassin's Creed, tá Ele trabalhou em grandes títulos como Assassin's Creed Black Flag Assassin's Creed Revelations, mano, estouro Se eu não me engano, ele também participou de Unity Origins E foi aí o diretor narrativo principal de Valhalla Devido aí a sua grande influência, né E, mano, excelente resultado sempre Ele foi conhecido e reconhecido pela comunidade da franquia Como um cara que entende o que tá fazendo E por isso a galera, no geral, confia, né Nos últimos anos, a Ubisoft passou a ter vários problemas aí Bem polêmicos, né E embora a gente não tenha certeza sobre isso aí Muitos profissionais caíram fora E dentre eles, diversos, mano, o que eu posso... Dinossauros, vai Diversos dinossauros, né Que cuidavam da franquia Assassin's Creed desde o começo, tá ligado Muita gente importante saiu fora Um deles foi o próprio Darby McDevitt Que na época aí saiu falando que tava procurando novas aventuras, né Não sei o quê A gente nunca vai saber, né Mas a minha opinião, o que aconteceu com esse cara foi o seguinte Se você ver a casa caindo Mano, você não vai ficar esperando ela despencar na sua cabeça, certo? É melhor sair enquanto você ainda tem o respeito da comunidade Do que ficar e perder aí todo o prestígio que você conquistou aí Durante vários anos, não é verdade? Eu falo isso, pessoal Não só no sentido dos problemas polêmicos da Ubisoft e tal Que eles tão enfrentando aí e tal Mas falo da própria franquia Vamos ser sinceros, né Convenhamos que Assassin's Creed já precisa de outra repaginada Mano, parece piada, parece exagero A gente teve aí uma repaginada de sucesso com Origins em 2007 Perdão, em 2017, né Não faz muito tempo Mas por todo lugar que eu comento da franquia Eu só vejo pessoas desmotivadas A continuar dentro dela Eu tô errado Pode comentar aí, cara Não tem problema não Pode comentar aí Calil, você tá errado Ou não, Calil? É realmente isso que eu sinto e tal Ontem mesmo Eu vi relatos de várias pessoas, né Dizendo aí que Não aguentam mais jogar Valhalla Que já abandonaram o jogo Porque sim, veio com trocentos bugs A cada atualização sai um bug diferente Espanta muita gente do jogo Isso é verdade Mas o maior motivo que eu tenho notado nessas pessoas É porque eles falam que Tudo que vem, todo o conteúdo Não é interessante Desde as DLCs Os eventos Nada agrega, né E vamos ser honestos Essa galera não tá errada Uma vez que você Agora voltando pro Darwin Uma vez que você Dedica uma vida inteira Pra uma franquia E vê ela tomando caminhos Que não eram, né Aqueles caminhos que te fizeram cair de cabeça Dentro dela lá atrás O que fazer? Peitar os engravatados? E obviamente perder, né Ou sair fora enquanto ainda há tempo? Não sei galera Não tô afirmando nada Mas na minha cabeça Foi algo desse tipo Que fez com que esse cara Saísse fora E fosse procurar novos ares Tá ligado? Eu não vejo Um maluco tão apaixonado Quanto o Darby Né Sair fora De um projeto Da vida dele Obviamente Repito Isso é só um pensamento Pessoal Só ele vai saber O verdadeiro motivo Né Da sua Saída da Ubisoft Na época E pode ser que não tenha Nada relacionado a isso aqui Mas eu Galil Acho que sim Tá Enfim Ele saiu Lá pra março Né E foi trabalhar Em outro estúdio Se eu não me engano Se eu não me engano É Ilógica Um negócio assim E tal Mas Né Pelo que a gente percebe Não foi lá Que o mano Darby Encontrou o que ele tava procurando Cara Nessa semana que passou Ele anunciou Né Oficialmente Aí no seu Twitter E tal Que tava voltando Pra Ubisoft Obviamente Pra continuar Como uma das principais Mentes Dentro da franquia Assassin's Creed Abre aspas Sim Eu estou de volta A Ubisoft Conforme refleti Sobre minha carreira No ano passado Eu me concentrei No desejo De explorar novas ideias E fronteiras desconhecidas Pra minha alegria Isso me trouxe De volta A Ubisoft Pra trabalhar Em Assassin's Creed Eu tô muito feliz Por poder continuar Minha jornada Fique ligado Fecha aspas Até agora Ninguém Sabe Né Qual ou quais Projetos Esperam por ele Mas é praticamente Certo Que pra mim Né Que ele voltou Pra trabalhar Em Em algo Né Que já é Confirmado Pela própria Ubisoft Né O único projeto De Assassin's Creed Já confirmado Que é O Infinity Então provavelmente Né O que eu tenho quase que certeza É que o Darby Tá voltando Pra trabalhar Em Assassin's Creed Infinity E é aí que eu quero chegar Mano Desde que foi Né Humorizado E depois confirmado Pela Ubisoft O Infinity É alvo de Trocentas Críticas Pela comunidade Porque todos Acreditam Que vai ser Uma fonte De dinheiro Sem fim Pra Ubisoft E que vão Usar isso Como meio Esse lance Esse lance De preço Ele tem Tudo Pra ser O melhor Projeto Da franquia Se eles Souberem Trabalhar Esqueçam Por um momento O lance De preço Pessoal Beleza Só por agora Pensa 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 ainda não contadas de assassinos já conhecidos, pra mim, o resultado dessa conta tem um nome. É Darby McDevitt de volta a bordo, cara. Esse cara, ele tem o poder de transformar Infinity, né? Ele tem o poder de fazer com que isso aí, mano, seja um negócio muito desejável em termos de história, enredo, criação de personagens novos. Ele é o cara pra isso. Ele já provou por A mais B que tem capacidade pra montar coisas extraordinárias pra Assassin's Creed. A única, a última, né, prova disso foi aí o dia moderno de Valhalla. O dia moderno, desde Desmond, era morto, sem vida, sem cor, sem empolgação. A maioria da galera, quando o jogo te mandava pro dia moderno, não via a hora de voltar. E, velho, é verdade. Quem terminou Valhalla, o jogo base, viu a guinada que o dia moderno teve, a importância que ele ganhou. E eu tenho certeza de que todo mundo tá louco pra saber o que vai acontecer agora. Isso foi obra do Darby. Vocês tão vendo? Eu tenho a minha mágoa com ele, não vou mentir. Eu sou meio magoadão com o Darby porque ele veio a público dizendo que Valhalla seria uma coisa e no final foi outra coisa, né? Mas é inegável que o que ele fez pro dia moderno do jogo é de aplaudir de pé. Se esse cara me bota no Infinity, já no lançamento ali, uma história nova com Ezio, uma história nova com o Eduard, um remake do 1 e mais duas histórias novas, tal, acabou. Você não vai comprar? Ah, eu duvido! Se você falou não aí, eu duvido. Eu duvido. Cara, não existe fã de Assassin's Creed no mundo que não compraria um negócio desse, mano. Você poder jogar numa engine nova, né? Num nova geração, tudo bonitinho, com o Ezio de novo? Numa história que não foi contada? Com o Eduard? Jogar um remake de Assassin's Creed? Ah, eu duvido que tu não compra. Repito, o meu único medo, assim como a maioria de vocês, é saber como isso vai funcionar no quesito valores por capítulos. Mas do resto, eu tenho certeza que vai ser um jogão. Ainda mais com esse cara de volta. Sendo bem honesto com vocês, pessoal, posso estar errado aqui, tá? Mas é bem possível que a volta, né, do Darby nem tenha sido tanto aí pelo lance de Ah, eu amo Assassin's Creed, vou voltar. Ah, eu amo a Ubisoft, tá ligado? Mas sim, uma bela bolada, uma bela bufunfa que o Ives deu porque realmente percebeu que a pessoa certa pra alavancar a franquia é o Darby. Pra que pegar um cara novo se a gente tem um maluco que entende tudo? E tá aí no mercado dando sopa? Bora trocar uma ideia generosa com ele e trazer ele de volta. Eu não sei, especulação total aqui, tá? Mas faz sentido pra mim que talvez o retorno dele tenha sido por uma procura da Ubisoft. O que vocês acham? Darby novamente aí na franquia é uma luz no final do túnel mesmo? Não é? Velho, comenta aí, mano. Não precisa esperar o vídeo acabar, não. Eu vou olhar, eu vou lá, dá o likezinho lá, o coraçãozinho. Comentar aí com os comentários que mais... Nossa, comentar com os comentários. Responder aí os comentários mais criativos. A gente vai interagir, tá? Comenta aí já. Eu realmente tava magoadão com o rumo da franquia. Mas eu não vou mentir não, mano. Não vou mentir não. Um fato existe e ele é Darby novamente com a gente. E isso aí pode ser, na minha opinião, o respiro que a gente precisava depois de ver tantos veteranos com qualidade indo embora da Ubisoft. Vamos aguardar, né? Qualquer novidade eu vou trazer pra vocês. Lembrando novamente do nosso grupo de ofertas. Hoje vai ter coisa boa lá. Então dá uma olhada. Link no comentário fixado. Siga o Lil nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram, que é o lugar que eu mais tô interagindo com o pessoal ultimamente. E no Twitter também. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, beleza? Comenta aí. Quero saber a sua opinião. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.